Olá pessoal, tudo bem? Hoje não vou aparecer no vídeo, vou fazer um vídeo atualizado das minhas bolsas a pedido da querida Andréia Machado. Ok Andréia, está aí o vídeo que você pediu. Bom, nessa época da pandemia, acho que já faz dois anos que nós não viajamos, Maria Cristina comprava muitas bolsas quando ia à América ou quando fazia cruzeiro ou quando viajava, mas infelizmente com o problema que estamos vivendo não tenho saído e não tenho na verdade comprado bolsas, mas vou mostrar algumas que eu tenho, ok? Não são todas porque eu fiz uma apanhada assim rápido, devo ter coisa guardada, mas acho que as que estão aqui na cama já chega para fazer o vídeo. E vou começar mostrando esta que eu comprei em Portugal, que eu acho belíssima, pessoal. Acho uma bolsa chique demais. Olha só, não foi cara, pessoal, porque não é de marca, se eu não me engano. Ah, está o preço aqui ainda, que eu nem usei ainda ela. Foi, ó, 19 euros. Ela era 29, era 30 euros e estava por 19. Ok? É muito linda. Eu amei. Era uma casa perto do hotel que nós ficamos. É linda demais. Essa daqui também foi em Portugal. Era, se eu não me engano, pessoal, eram 3 bolsas por 20 euros. Se eu não me engano, acho essa daqui também muito bonitinha. Pequenininha para meu gosto, mas é muito bonitinha. Essa daqui foi nas minhas viagens para a América, Bellingham, num thrift, ó, foi R$ 4,99. Super baratinha. Olha eu ali. E aqui tem algumas bolsas, ok? Vou mostrar aqui essas pequenininhas de festa. Acho muito linda. Também foi comprada em thrift, pessoal. Essa daqui, um trabalho maravilhoso, todo de miçanguinhas, incrível. E fica muito chique quando eu faço cruzeiro, ok? Essa daqui também foi em thrift, toda rebordada. Olha que linda, pessoal. Muito linda. Este foi um presente da minha amiga Maria Paulina. Onde eu vou aos primeiros da vida. Eu vou estrear. É muito linda também. Sua correntinha para pendurar. Beijo, querida amiga Maria Paulina. Deus te dê muita saúde, ok? Essa daqui, que está com outra aqui dentro também, ó. Esta também foi do thrift. Também toda rebordada de miçangas. Muito linda, pessoal. Incrível. Como é que a pessoa se desfaz de uma coisa dessa tão linda. Maravilhosa. Outra aqui, essa daqui eu tenho que colocar uma correntezinha. Vou comprar uma corrente douradinha ou preta para pendurar nela. Mas, para usar assim como carteira no navio também é muito bonita. Olha, esta aqui eu compro nos cruzeiros, quando eu faço. São 10 dólares, ok? São muito bonitas. Eu tenho azul, eu tenho outras também, pessoal. É porque eu não tive paciência de procurar onde estão guardadas. Essas também, quando eu faço os cruzeiros. E agora vou mostrar algumas que eu compro. Essa Guess, eu comprei num thrift store, ok? Já não me lembro quanto, mas tem vídeo. São bolsas de marcas, ok? Que nós encontramos no thrift. Eu tenho esta, Guess. E tenho esta branca, ok? Também é muito bonita. Eu acho de marca só essas. Esta daqui também foi comprada em Portugal. Ainda nem usei. Acho que foi em Portugal. Aqui dentro eu tenho até um cinto. Um cinto novo, que eu ainda nem usei, pessoal. Para as coisas. Tem esta branca. Esta branca eu comprei aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Tem uma carteirinha. Esta eu comprei para esta bolsinha aqui, pessoal. Eu comprei a bolsa e a carteira quando eu fui receber o meu diploma de Canadian Citizen. Eu fui com a roupa branca e vermelha e comprei esta bolsa e esta carteira, ok? Aqui uma bolsa de esporte social. É muito boazinha. É de leather, pessoal. Super macia. Com várias divisórias. Ok. Esta foi comprada em Portugal. Era aquelas bolsas 3 por 20 euros. Ok. Ainda estava com a etiqueta. Muito bonita. Muito bonita. Foi esta e foi mais outra. Esta eu comprei daqui. Esta eu uso muito no dia a dia. Tipo sacola. Eu gosto muito. Bolsa tipo sacola. Esta também. Tipo sacola. Eu gosto muito. Bolsa exatim que é só colocar as coisas dentro. Esta também. Esta não. Esta foi. Ainda nem usei, pessoal. Esta foi. Ah, esta daqui foi em Tia Bianca. Ainda nem usei, pessoal. Foi nove dólares. Nove dólares essa. Tem uma cor bem bonita. Essas aqui. Eu compro no dólar. Para levar para o Brasil. Pronto. Esta daqui. Foi também de Portugal. Junto com aquela outra. 3 por 20 euros, pessoal. Muito gostosa também. Esta é comprada também na América. Outra guest. Outra guest. Eu compro no Trifte. Trifte Store. Encontramos muita bolsa de marcas lá. Pessoal. Esta mochilinha. Esta mochilinha. Eu comprei aqui. Foi. É muito gostosinha. Para viajar. Gosto muito. Esta daqui. Eu amo esta bolsa, pessoal. Mas, infelizmente. Olha como ela está. Eu vou levar ela para o Brasil e mandar trocar esta alça. Ou vou cortar e colocar uma corrente grossa. Eu amo esta bolsa. Eu amo esta bolsa. Acho muito bonita. Pronto, pessoal. Não tenho muitas bolsas. Quer dizer, para uma pessoa só. São muitas, na verdade. Mas, eu já tinha mania de bolsas e sapatos, pessoal. Era incrível. Agora, eu já parei mais de comprar bolsas. Aqui ainda tem, ó. Esta azul. Foi aqui também. É bonita. Esta. Esta Nina West. Foi também num Trifte. É muito bonitinha também. E pronto, pessoal. O meu xodózinho é esta aqui. Que eu acho belíssima. E pronto. Fiz um vídeo rapidinho. E mostrei algumas bolsas de Maria Cristina. Ok? Quem gostou... Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto